Fala meu povo galerístico, estamos aqui novamente para mais um vídeo no canal do GORI Está perto aqui porque eu estou em um lugar pequeno, eu falei para vocês que o negócio está feio A coisa está feia no canal do GORI, mas tudo bem Hoje dia 28 de julho Se vocês vão se lembrar, no dia 23 foi comemorado o dia do lavrador Eu não sei o que eu escrevi na capa, mas hoje é dia do agricultor Praticamente gente, é quase a mesma coisa, mas eu não sei porque esses caras inventam Tem o dia mundial de uma coisa, é o dia nacional disso, não precisa Vou pôr a câmera mais para cá, não vai ficar mais longe, mas tudo bem, vamos ver Ela vai ficar assim, ficou um pouco mais longe do GORI querida Ela está meio para arriba, mas está tudo bem, estamos aqui Hoje dia 28 de julho, o dia 28 de julho marca o dia do agricultor O dia do agricultor, eu vou falar rapidinho aqui coisa do agricultor Tem gente que não gosta das coisas dos dias, mas tudo bem O dia do agricultor é comemorado anualmente em 28 de julho A data homenageia os profissionais que trabalham com o cultivo de produtos da terra Como frutas, hortaliças e vegetais, tá bom? Então esse é o dia do agricultor Porque o agricultor é um dos principais motores da economia nacional Responsáveis por produzir alguns dos bens de necessidades e sustento do país As coisas que você vai lá na... como é que chama? Quando é no mercado tem os negócios mais baratos, é... não é feirão, é feirão Sacolão, sacolão no mercado lá É tudo coisa que o nosso querido agricultor produz Agricultor, lavrador, pelo que eu estava vendo aqui, mais ou menos no dicionário É mais ou menos a mesma coisa, tá? Mas eu não sei porque os caras fazem essas divisões Porque o dia do agricultor... Agricultor, tá? Num lavrador Que é quase a mesma coisa Mas o agricultor foi criado através do decreto-lei número 48.630 Do dia 37 de julho de mil... Ó, dia 37 Do dia 27 de julho de 1960 Em comemoração ao aniversário de 100 anos Da fundação da Secretaria de Estado de Negócios da Agricultura Comércio e Obras Públicas em 1860 Por Dom Pedro II, ok? O presidente Juscelino Kubitschek, quem assinou a lei Acreditando ser os agricultores os principais responsáveis Pelo crescimento econômico do Brasil em meados do século XX Portanto, hoje, dia 28 de julho, é o dia do agricultor Temos aniversariantes famosos hoje? É claro que temos, todos os dias temos O dia que eu aniversariar é o aniversariante famoso O dia que você aniversariar O dia que a sua mãe aniversariar Todo mundo da sua família que você gosta de aniversariar É o aniversariante famoso pra nós, nem problema, certo? O pintor francês Marcel Duchamp Duchamp? Ele nasceu em 1887 e foi para o Beleléu em 1968 Marcel Duchamp, pintor Não sei se é tão famoso que eu nunca ouvi falar, tá? O ex-presidente da Venezuela, Hugo Chávez Ele que nasceu em 54 Mas também já foi para o Beleléu em 2013 O Beleléu chupou-o E a cantora Daniela Mercury faz aniversário no dia 28 de julho Daniela Mercury também baixa Negócio de política Quando o nego inventa falar negócio de política, dá trabalho Então, eu não gosto de falar de política Eu só quero saber negócio de política Eu vou atrás da informação eu mesmo Avalio, vejo uns 5 sites Vejo qual que tá mais coeso Qual que, os que tá mais falando a mesma língua Aí eu vou no vácuo daquele Ou eu espero as informações de outros lados As próprias pessoas falando de boca a boca Porque o negócio, ah, eu vi escrito Ah, fulano falou isso daí Não dá certo, gente Isso daí não dá certo É o microfone que vem atrapalhando Acontecimentos marcantes Falou dos aniversariantes, né? Morre o compositor italiano Antonio Vivaldi Isso, gente Ele nasceu em 1678 E foi para o Beleléu em 1741 Compositor alemão Juan Sebastian Bach Tudo no mesmo dia? Nossa, ele nasceu em 1685 E foi para o Beleléu em 1750 E o físico e bioquímico inglês Francis Crick Nome de ator de filme, né? Agora você vai assistir no Domingo Maior com Francis Crick Né? Parece nome de coisa Ele nasceu em 1916 Foi para o Beleléu em 2004 Não estamos fazendo o momento Beleléu Do explodir na vaca Porque esse dia está com problema Está complicado Eu leio as coisas lá Tendo decorar, não dá Eu escrevo aqui Não consigo ver direito Mas tudo bem Na religião hoje De santos mártires de Tebaida Tebaida? São Nazário e São Celso E São Inocêncio I Esses os santos do dia 28 de julho Estamos em 2019 Se você está vendo esse vídeo no futuro Quiser deixar um like Um dislike Um comentário Se não quiser compartilhar Se quiser se inscrever Fica à vontade Porque o Gory vai ficar por aqui Por muito tempo Enquanto o Beleléu não chupar nós Nós estaremos por aqui Muito obrigado para você que está Também não estamos mandando Os alôs galerísticos Para aquela galera que vê o nosso canal Eu acho que eu vou fazer um vídeo Quando eu tiver disponibilidade Vou fazer um vídeo Mandando os alôs galerísticos E vou postar ele posteriormente Mas No dia 28 de julho É isso que tínhamos a dizer Muito obrigado pela sua presença Deixa o like, dislike E veja os vídeos que vão aparecer na tela E a gente vai embora Porque nós voltaremos Quando os nossos problemas técnicos Forem sanados Obrigado Fiquem com Deus E até mais